Oi gata garota no vídeo de hoje vou falar para vocês a moda maravilhosa e mais esperada por todos já estamos na primavera e contando os dias para chegar ao verão ainda mais a gente aqui no nordeste que adora tá com o corpo de fora que tá lá na academia se acabando para botar suas costas na barriga trincada do lado de fora então se ligue nas dicas de hoje que é moda praia a primeira dica é pra você que é moderna e o que quer ficar super maravilhosa e que está sempre na moda são os biquínis cropped geralmente eles têm a parte superior que são os cropped um pouco mais fechada mais proposta e aí você pode estar utilizando a parte de baixo do jeito que você quiser um mais curtinho mais funcional ou mais largo e você também pode utilizar o biquíni cropped com a calça com uma saia com uma saída de praia e aí você vai sair gata garota parada gel e aí você vai sair bastante gostoso meu Deus que eu falei isso besteira a segunda dica eu amo essa segunda dica são os biquínis e os maiores de crochê está em alta e aí você pode usar usar o mais composto do mais ousado e sempre utilizar os brancos com os brancos mais claros que agora é tendência ao azul bebê o rosa bebê e agora é tendência tanto para os meninos quanto para as meninas e aí você gata garota sai e boteu seu coxí na roxí na roxí na sereia nessa praia e se deram agora mesmo a gente a terceira dica é pra minha amiga que toda hora tá mandando mensagem lá eu quero outra evangélica eu quero um negócio meu amor quem disse que você gata garota evangélica não pode estar não tem nada da moda praia verão 2020 se ligue nas dicas que elas são maravilhosas a moda praia evangélica são roupas de praia as feitas com o maior cuidado em relação à exposição do corpo então gata garota você pode estar vendo aí as fotos e tá servindo de inspiração para vocês podem usar as estampas nas cores que são tendência usar o seu crochê são decotes discretos e saídas trabalhadas com mais intensidade para deixar que você não perca o solzão com os seus amigos então se inspirem nessas dicas e saia aí gata garota evangélica também se divertindo nos seus dias de sol a quarta dica do vídeo de hoje são os maiores aí todo mundo que eu não quero maior eu fiquei tanto tempo na academia eu tenho um corpo maravilhoso eu sou gorda nos maiores super tendência tá vindo com tudo tentando se firmar agora nessa primavera ou nesse verão 2020 e aí o que acontece você pode ousar nos estilos nos decotes para quem não gosta de decote tá super na moda agora aqueles mais compostos com mais cobertos e para quem quer ficar mostrando seu corpo pode também agora fiquem ligadas em que fazer marquinha de verão é bom fazer com o biquíni tradicional porque termina quando você for usar um biquíni decotado quando você for usar o maior decotado e aí você ficar com o corpo manchado então fique só ligado nessa dica e distribui bastante elegância usando seus maiores quem quiser expor usa uma coisa sensual quem quiser deixar um pouco mais discreta usa com mais ou menos decote e aí fica aí maravilhoso a quinta e última dica do vídeo de hoje meu amor são as saídas de praia elas estão agora com uma diversidade maravilhosa você pode estar tendo opção de usar calça bermuda usar aqueles vestidão aberto no meio os kimonos que são super tendência agora na primavera verão você pode estar utilizando os tradicionais aquelas cangas traçadas portasão aquela canga um pano único e aí você tava usando tá utilizando as estampas que estão na moda se liga que folhagem que as marcas flores também estão e o floral abstrato também a tendência a cor azul bebê e o rosa bebê e o tradicional de praia que é o branco que não tem erro em você utilizar qualquer peça de praia branca fica super legal e você vai sair aí gata garota maravilhoso se liga que essas dicas que eu dei hoje ainda não são todas de moda praia ainda falta mais dica então no decorrer antes do verão vai vir mais dica ainda de moda praia eu quero deixar um beijo especial pra minha seguidora e minha prima netinha ribeiro maravilhoso que foi uma das que comentaram no instagram e deixou lá a sugestão com outras também e como moda praia foi a que foi mais bem comentada e mais voltada por isso que eu tô falando sobre ela e ainda se liga que ainda falta mais um vídeo de moda praia que vai no decorrer aí antes do verão tá lançando espero que vocês tenham se inspirado curtido segue minhas redes sociais se inscreve no meu canal do youtube me segue no instagram e é isso aí comenta